Segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. A partir de hoje está no ar o Diversa em Rede, trazendo pra você os principais assuntos do dia, com compromisso, profissionalismo e credibilidade. Ricardo Ribeiro, que tá aqui, chegou o Ricardo, apareceu de novo. Olá Ricardo, uma boa noite pra você. Já estou vendo uma flor aí atrás de você, já está. O Ricardo também já tem uma plantinha ali atrás. Aqui a única planta sou eu, não tenho uma aqui no estúdio, mas podem ficar tranquilos. Vou dar um jeito de colocar uma aqui também, apenas uma correção. Sem querer eu acabei matando aí o guitarrista do Rolling Stones, viu? Não é o guitarrista, é o baterista. Ô Sabrina, no último bloco eu te chamei de Laura porque o estagiário tava aqui, ó, soprando no meu ouvido, viu? Mas, ó, brincadeiras à parte. Até amanhã, uma boa noite. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti